Muito boa tarde pessoal, bem-vindo de volta ao canal de Rádio Bicelon, espero que esteja tudo bem com vocês, aqui deste lado está tudo ótimo. Meus amigos, hoje vamos dar uma voltinha e vamos falar um bocadinho sobre o exame de condição assim, como eu vos fiz um vídeo anterior a explicar, é a dar dicas de como é quando fazer o exame bem, sentem muitas dores de cabeça, agora vamos falar sobre o que é que eles vos pedem, como é que vai correr, o que é que tem que saber, o que é que parece estranho mas não é. Então vamos começar, o dia do exame vocês normalmente vão para a escola de condição para lá e então vão perder lá praticamente o dia todo a fazer o exame, como é normal. Então, chegam lá, me vão apontar a dizer que chegaram, para entrarem na lista de examinação, essa é a lista, pois vai dizer mais ou menos a hora do vosso exame. E eu por acaso fui do azar, fui dos últimos da parte da tarde e então tive que esperar que toda a gente fizesse o exame para também fazer ele. Mas pronto, é o que é, então depois disso, o que é que acontece, acontece, que chega a hora do vosso exame, não é? Chegada do vosso exame e então o exame do exame vai dizer assim para vocês, meus amigos, eu pegue a moto e dê aí uma caminhada com ela. E isso poderá ser com a moto ligada ou não ligada, isso depois depende do examinador e do que o examinador vos pediu. O normal é moto ligada e caminhar em 10 ou 15 metros com ela e fazer uma inversão a caminhar. Isso para ver se vocês conseguem lidar com o peso da moto, para poder fazer as manolas, certo? Isso é que é o exercício principal para fazer isso. Depois disso, o examinador vai dizer então, já conseguiu essa parte, pode subir para cima da moto e vamos dar uma volta. E então a partir daí é que vocês têm de estar concentrados a 100% no que o vosso examinador vos diz no intercomunicador. Não tentem inventar, concentrem-se a 100% no que é que o homem vos diz. Vai chegar, vai começar a andar e vai começar logo a dar extensões. A saída do 100 de inspeções virá a primeira à direita. Vocês já sabem que quando tiverem a sair, fazem o pisca para a direita e irem para a estrada para começarem a iniciar a marcha. Não se esqueçam dos piscas que é muitíssimo, muito importante, vocês fazerem os piscas todos. Eles estão lá e servem para isso. Então, depois de começarem a marcha, vai-vos levar para a estrada e vai-vos dar as modificações, vamos fazer as redondas, vai-vos mandar para sítios, vai-vos mandar para sítios que vocês não podem cortar. Tem que ter cuidado e não cortar, tem que ter o sítio, mas cortar mais à frente ou ao lado do lado do lado do que os examinadores vos disser. Tenham cuidado que eles têm que pregar rasteiras, é a mesma parte que a função deles é pregar rasteiras. Por isso, cuidado por isso, vejam isso bem, escutem bem, tenham atenção aos sinais da estrada e ao próprio que as estradas não correm. Vai chegar uma altura que ele vai vos dizer para parar, e normalmente isso acontece numa pequena subida. Isso para quê? Para vos pôr a fazer um arranque numa subida. Para vocês conseguirem encontrar o ponto morto e arrancarem a mota do zero numa subida. Não tenham medo. Façam quando vos mostrei no vídeo sob o controle do ponto de embreagem e vocês vão ter facilidade de vencer esse obstáculo. Esses vídeos todos estão anteriormente para vocês poderem já ir treinando antes de chegar ao exame. Outro ponto que eles costumam fazer no exame é o seguinte. Por exemplo quando a fazerem os oitos e esse tipo de manobras pequenas que provavelmente até o vosso instrutor das costas. Como são os que vão fazer várias vezes. E no exame vocês vão ter que fazer. Eu por exemplo tive sorte de fazer só a inversão de marcha que é o U. Mas há muita gente que tem que fazer as duas coisas. O U, o 8. Virar em sítio apartado onde tenho que fazer uma viragem por 3 pontos. Tudo isso eles podem vos mandar fazer e pertence à maior parte dos exames de condição de mota fazer isso. Tomem isso em consideração quando forem fazer o vosso exame. Não se esqueçam que tenho também um vídeo sobre isso. É só lá ir ver como é que se faz. Não sou um gajo muito perfeito a fazer os uns e os oitos. E também não tenho o hábito de treinar essas figuras. Mas se cá faço mal. Devia de começar a treinar mais essas figuras para ganhar até uma concentração e uma maniabilidade da moto muito superior. Porque isso ajuda imenso a manobrar a moto e a ganhar controle sobre a moto. E depois disso vão continuar a vossa langa-lenga no meio da cidade. Pode até aqui trazer um bocadinho de autoestrada que muitos deles mandam vos fazer assim 5 ou 3 pontinhos de autoestrada. Que é para você ver se conseguem pôr as mudanças todas. Se se aguentam com a moto a uma velocidade superior. Se não ficam com medo. E aí nunca se esqueçam que não passem com os 120 na autoestrada. Se não é um chumbo muito bom. A seguir o que acontece. Pronto. Vamos fazer isso tudo. Fizerem isso tudo bem. Se não fizerem nenhum erro para o percurso. Vocês vão chegar ao centro de instruções. Ao centro de exames. E vão ter que aguardar um bocadinho. Eles às vezes demoram cerca de 15, 20, 30 minutos a tomar a decisão. Vão reanalisar o que vocês tiveram a fazer. Vão ver isso tudo. Vão repensar. Vão ver o livro de apontamento deles. Que eles estão sempre a apontar o que vocês estão a fazer. E vou parar de perguntar a eles. São os 20 ou 30 minutos mais difíceis que são esses. Uma pessoa não sabe se passou. Se não passou. Se correu bem. Se correu mal. Se tenho que voltar a fazer. Se não tenho. E é muito bem complicado. Essa situação está à espera de uma resposta desse tipo. Acho que é a parte má extração desse tipo. Já nem é bem meio-mei. O exame é mesmo. O pós-exame. Se tudo correu bem. Vocês ficam aprovados. Que é o que eu desejo a todos vocês. É ficarem aprovados à primeira. Como foi para mim. E é um espetáculo. E é andar de moto. E ver países achas destas. E passear. E alvear a cabeça. E se dá até um alívio muito grande na cabeça de uma pessoa. Está só a andar. Não se está a pensar nas colunas e doas de cabeça. Não se está a pensar em andar. E pronto. Que é o que interessa. É o que a gente precisa. É andar. Tem que ter cuidado. Isto está sempre cheio de areia. Mas pronto. Tudo isso faz parte da enganeira. Tem que aguentar a moto. Fica pálida pelo. Desperação. Não irem com. Eu sei que é stressante. Vocês ficam sempre stressados por causa dos exames. E etc etc etc. Mas vão. Com espírito de. Epá. Se passar passar se não passar não passar. Eu sei que parece estúpido. porque custa dinheiro de fazer a visão se for preciso fazer o novo ano. Mas, se forem com essa ideia, vai estudar muito mais que nem o que realizar. Mas muito, muito, muito bom. Já falamos tudo o que era sobre o exame. Não esqueça que é mais sobre o exame. Temos que aproveitar é passear, ver vistas, aproveitar, isso é que é vida. Bem, pessoal, agradeço muito a vossa companhia. Espero que tenha gostado deste vídeo comigo. Não esqueça, se gostaram deixem um like, deixem um comentário, partilhem o vídeo e subscrevam ao canal. Ajudem imenso. Vocês têm sido espetaculares. Continuem a ser assim. Agradeço imenso a vossa companhia. Obrigado, até breve. Minha rural Mª Mª PAUS